Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre o seguro da Kawasaki Vulcan Muitas pessoas aí tem curiosidade, saber valores e tal Bom, isso eu já adianto que depende muito da cidade que você mora Da sua idade, do seu perfil de uso da motocicleta Se você teve sinistros anteriores ou não Então isso varia muito, muito mesmo Eu em 2016 eu tive um sinistro A minha Yamaha Factor foi furtada na época E desde então a seguradora que eu tinha, o seguro da Factor Não me atende mais, cobrando valores exorbitantes Então fica claro que realmente eles não querem fazer seguro pra mim Na verdade eles não querem assumir o risco do negócio Uma seguradora, tudo, qualquer negócio que você tiver na sua vida Você assume um risco por isso Se você não quer assumir risco nenhum Então você não faça nada da vida Vai perambular e... Porque não tem jeito Então assim, você paga um seguro Pra eventualmente aconteça alguma coisa Que você seja ressarcido E... Infelizmente essa seguradora depois desse episódio Não faz mais seguro pra mim Mas enfim, tem um monte de seguradora no mercado Então vida que segue Eu... Eu sempre paguei os seguros que eu tive O da PCX O da N-Max Mesmo o da Factor Da... Da Crosser Seguros relativamente baratos Que variavam aí entre R$ 700 A R$ 1.200 Seguro total Na Vulcan O seguro ficou Em R$ 2.300 No meu perfil Eu tenho 39 anos Sou de São Paulo Sou habilitado com motos Há 5 anos Então isso tudo conta Se bem que Teve uma variação muito grande Desse seguro Dependendo do corretor Tá, eu fechei com A Chase Corretora de seguros O corretor é o Franco Eu vou deixar o contato dele Aí na descrição do vídeo Quem tiver interesse Foi o melhor preço Que eu encontrei de seguro Ele cobriu todas as ofertas Tudo bem Ficou esse valor pra mim Porque também eu tinha bônus Do outro seguro Muitos anos sem sinistro Então eu continuei pela Mafri E deu esse valor Que eu achei Até que um valor bacana Entretanto Algumas outras seguradoras Como o Porto Seguro Chegou a 5.500 reais O valor do seguro Com uma franquia de 4.000 reais Olha o bambuzal aqui de Morungaba É, Sul América Também ficou por volta De 4.000 reais O seguro Com uma franquia Também de 3.500 É, HDI Também ficou por volta De 4.000 O seguro E a Mafri É uma seguradora Que eu venho fazendo Seguro já há alguns anos E Tá sempre com esse valorzinho Aí mais acessível Isso é o seguro completo Tá Roubo Furto Colisão Incêndio Perda total Tudo isso daí A franquia desse meu seguro Ficou em 2.500 reais Ou seja Se eu correr qualquer sinistro Eu tenho que pagar Essa franquia de 2.500 reais Tá Que geralmente é descontado No No valor da indenização Você vê que diferença grande Para as outras companhias de seguro Que já tava Coisa de 4.000 5.000 reais A franquia E por que que esse seguro Fica um pouco mais caro Olha o Misca aí Esse seguro Ele fica Mais caro Porque essa moto Apesar de ser montada No Brasil Todas as peças dela Vem de fora Vem do Japão Então Esse É até o assunto Que eu comentei Em um outro vídeo De você ter uma Vulcan Como sua primeira moto Eventualmente uma queda E qualquer coisa Seu prejuízo Pode ficar grande Então você tem que pensar Muito bem nisso Então Por exemplo Se eu fosse fazer Só o seguro De roubo e furto Que seria pela Suhai Eu tinha feito a cotação Que o seguro Em alguns casos Eles vão até Dar perda total Na moto E vão ter que fazer Indenização completa Então é por isso Que o seguro Acaba sendo Mais caro Por causa De danos Materiais Na moto O pessoal Estão tudo atravessando Aqui fora da faixa Uma vez Eu já derrubei Uma pessoa Desse jeito Uma menina Eu estava Na época Com a Com a Querendo se mostrar Querendo se mostrar Ela saiu correndo Passou na frente De um ônibus E aí deu zebra Na verdade Eu não Atropelei Ela me derrubou Ela me derrubou Eu voei longe Com a N-Max E aí que está Está vendo a questão Do seguro Na época Estragou Algumas coisas Do N-Max Eu nem acionei Seguro Porque as peças Super baratas De reposição Agora se fosse Nessa moto Por exemplo Provavelmente Eu teria que Acionar O seguro E aí a franquia Já Pesa muito Então quando você For fazer o seguro Também você Veja isso Às vezes a diferença Entre uma franquia Majorada E uma franquia Reduzida Não é muito grande O valor que você Paga no No valor mensal Do seguro Em a Mafra Por exemplo Eu fiz em 10 vezes Sem juros Com a franquia De 2.500 reais Deu 10 de 230 Se fosse Com uma franquia De 4 mil reais Se não me engano Uma coisa assim Daria 10 parcelas De 280 Então No meu ponto de vista Tá É melhor A gente Eu Prefiro Optei Por pagar Um pouquinho A mais Na parcela Do seguro Do que Eventualmente Ter que Pagar uma franquia Bem alta Bom pessoal Então é isso Acho que deu pra Esclarecer Essa questão Do seguro Pra quem tinha Dúvidas Vale a pena Você Pesquisar Geralmente Com mais de um Corretor Porque Dá a diferença Assim Detalhe Que eles Sabem Tá Quando você Eles tem um Sistema Lá Que Eles sabem Que você Já fez A cotação Com Com Fulano Com Beltrano Com Ciclano Aí Isso Às vezes Pode Deixar Você Numa Situação Um Pouquinho Chata Às vezes Você Tem um Corretor Que Da Família Um Amigo De Muitos Anos E Aí O Cara Te Passa Um Orçamento Sei lá 3 mil Seguro Aí Você Vai Contar Com Outro Esse Cara Vai Saber Que Você Fez A Cotação Com Outra Pessoa Aí Você Pode Criar Uma Situação Chata E Às vezes Tem a Questão Também De Corretoras Grandes Que Nem Como Eu Fiz Com A Chase Corretora Grande Tem Ali Um Eu Acredito Que Um Potencial De Negociação Maior Junto Com As Seguradoras Do Que Com As Menores Mas Isso É O Que Eu Acho Eu Não Sou Corretor Seguro Não Sei Dizer Se Algum Corretor De Seguros Estiver Assistindo O Video Pode Na Boa Expor Sua Opinião Aí Dizer O Que Você Pensa Sem Problemas Uma Coisa É Fato Todo Mundo Tem Que Ganhar Seu Dinheiro Todo Mundo Tem Que Trabalhar Então Não Critico Quem Cobre Mais Quem Cobra Menos Cada Um Faz Com Quem Quer Cobra Quanto Quer Uma Coisa Que Eu Sempre Faço Assim Eu Respeito O Trabalho Dos Outros Não Fico Subestimando O Trabalho De Ninguém E Desvalorizando O Trabalho De Ninguém Isso É Algo Importantíssimo Então É Isso Aí Pessoal Eu Vou Ficando Encerrando O Vídeo Por Aqui Hoje Indo Até A Cidade De Extrema Sul De Minas Gerais Como Sempre Aqui Pelo Caminho Via Morungaba Estrada Secreta Morungaba Bragança Grande abraço A todos E Até O Próximo Valeu